O Ministério da Saúde atualizou o esquema vacinal da vacina contra o HPV, que é aplicada em crianças e adolescentes e pessoas imunossuprimidas, o que sofreram violência sexual. A mudança já está valendo e o repórter Emerson William traz mais informações. Tá pronta aí a matéria? Vamos colocar ela aqui, peraí. Muito bem, então tá aí. Já, já, já vai entrar. Probleminhas técnicos que acontecem, Rodô. A vacina contra o HPV agora terá um novo método de aplicação, segundo determinação do Ministério da Saúde. Sobre este assunto, nós vamos estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Zambuja, que vai contar pra gente sobre essa novidade. Humberta, como que vai funcionar agora o método de aplicação da vacina contra o HPV? Explica pra gente. Nós recebemos a nota técnica do Ministério da Saúde, a nota técnica 41 de 2024 do PNI, recebemos dia 2. Então, a partir dessa data, vale a nota que nós vamos estar instituindo, né, o governo federal está instituindo uma dose única da vacina contra o HPV. Então, a faixa etária continua a mesma. Jovens entre 9 anos de idade até 14 anos, independente do sexo, né, tanto as meninas como os meninos de 9 a 14, estarão recebendo uma dose única do imunizante. Então, antes era um esquema que tomava uma dose inicial, retornava apenas com 6 meses pra fazer a segunda dose. Então, a partir da data dessa nota, foi instituído uma dose única. Então, isso vai, na verdade, estar aí nos auxiliando na logística e também na cobertura contra o HPV aqui no município. Isso ocorre a partir de quê? Foi um estudo que foi feito que indicou essa possibilidade de apenas uma dose? O que foi? Sim, vários estudos foram conduzidos e chegaram à conclusão que uma única dose, ela confere também a mesma imunidade. Então, por isso, o governo está adotando, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e também é uma forma de estar ampliando, né, pra outras pessoas terem acesso ao imuno. O que vai ficar mais fácil da gente conseguir atingir a nossa meta, que sempre muito baixa, né? Quando a gente fala da segunda dose da vacina do HPV, a gente gira em torno de 25 a 30%, né, sendo as meninas 25%, os meninos 30% de cobertura com a segunda dose, o que é bastante baixo. Ou seja, quando o Ministério nos institui uma cobertura de 90% e a gente devolve com um número de 30%, realmente o município está com uma cobertura baixa e isso acontece no Brasil todo. Quais são as resistências, né, encontradas aí nesta vacina? Como se fala de o HPV, que é uma doença, um vírus que é transmitido pela via sexual, então a gente tem muitos tabus em cima dessa vacina, né? Na verdade o HPV é um vírus que ele é transmitido tanto pelo ato sexual como também sexo oral, então pode levar ao câncer de garganta, o câncer de boca, o câncer anal, o câncer de próstata, de vulva, então tudo que está envolvido com o ato sexual pode se contagiar o vírus, então isso tem um certo tabu. Quando a gente fala de vacina, a gente fala de prevenção, então a gente, quanto mais cedo você prevenir é melhor. O HPV vai estar protegendo uma criança, por exemplo, de 9 anos contra esse vírus, que pode causar nessa criança, nesse indivíduo, na sua fase adulta, quando ele estiver lá 30 anos de idade ele vai desenvolver o câncer. Então é uma coisa que é difícil enxergar naquele momento, né, que 9 anos é muito cedo e ele vai desenvolver o câncer aos 30, mas a gente tem que falar de prevenção, e prevenção é isso mesmo, é com antecipação. Realmente é uma prevenção aí a longa data. Essa vacina, além de estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, ela também vai estar disponível através do programa aluno imunizado, né? Sim, nós já estamos levando nas unidades escolares do estado, que é onde está a faixa etária contemplada, nós estamos levando todas as vacinas do calendário, inclusive a vacina contra o HPV. Então quando a gente pegar agora essa carteirinha, e tiver o aprazamento da segunda dose, após seis meses da primeira, nós vamos estar apagando esse aprazamento, ou seja, ela vai valer já desde o dia 2, agora de abril, como dose única. Então quem, né, for receber essa situação, não estranhar, nós vamos estar apagando mesmo o aprazamento, porque não é mais necessário. Então quem não tiver nenhuma dose, nós vamos estar iniciando com a dose única. Quem já tem uma dose, está considerado imunizado. Certo, Humberto, muito obrigado. Mais informações a respeito da vacina contra o HPV, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.